A refeição livre é uma estratégia que muita gente utiliza, a galera odisco às vezes torce o nariz para isso. Esse dia eu vi um podcast lá que um atleta odisco falava, não, se deve fazer refeição livre, achando que isso não... Mas, refeição livre, pessoal, não é um alimento, o alimento não tem o poder de estragar o shape. Eu comer o chocolate não vai impedir que eu fique mais seco do que o cara que não comeu o chocolate. O problema da refeição livre pode ser o descontrole, porque metabolicamente não teria como o fato do cara comer um cheeseburger por si só dificultar ele perder gordura ou fazer ele acumular gordura. Mas, se o cara vai comer um cheeseburger e come cinco, aí obviamente ele está dificultando a perda de gordura dele. Então, por isso que a refeição livre, uma das funções dela é o benefício psicológico. O benefício metabólico é mais questionável. Então, você tem que tomar cuidado, a refeição livre pode ajudar, eu gosto de utilizar, mas eu já tirei de refeição livre do atleta, porque ele não estava tendo um bom autocontrole nas últimas semanas, quando eu fazia a refeição livre, eu tirei. Estipulo. 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 menos, tipo, pode dar uma diferença de 200, 300 calorias, depende do caso, mas ele tem uma noção do tamanho da refeição que o atleta está comendo. Porque se eu falar para um atleta posso ir no rodízio, Dudu? Pode. Cara, ele pode comer 40 fatias no rodízio como ele pode comer 20. Dá uma bastante diferença, entendeu? Então é melhor você estipular, mesmo que você não estipule a quantidade calórica, você estipular a quantidade de alimento que ele vai comer. Tá certo? Então, assim, tive atleta que eu falava assim, Dudu, eu vou pedir uma pizza. Eu falei, mas que tamanho é pizza? Porque eu sei que tem tamanho gigante, tem tamanho grande. Não, a pizza é oito pedaços, assim, então pergunto. Tá, que sabor que vai comer? Mas, assim, tudo isso é o quão você vai ser precioso nessas questões, vai depender se é um atleta, se é uma pessoa comum, se isso está atrapalhando o resultado ou não, entendeu? Por exemplo, se eu tenho um atleta, um paciente que eu vejo que responde bem à dieta. Eu sou mais tranquilo. Ah, o que você quer comer na refeição? Dudu, eu quero comer isso. Pode comer. Uma pessoa que responde bem. Agora, se é uma pessoa que eu vejo que perde gordura mais difícil, daí eu vou ser um pouco mais rigoroso, né? Entendeu? Então, o meu rigor de falar como ela tem que comer vai depender da facilidade e de como ela segue a dieta no geral, entendeu? Mas, normalmente, o cara que é mais dedicado, ele não faz muita questão de ficar fazendo refeição livre ou se faz, é tipo assim, ah, beleza, Dudu, então eu vou comer mais... Eu vou aumentar só o volume de comida. Vou comer arroz, feijão e vou comer lá um bife à parmediana, entendeu? Então, tudo vai depender do teu paciente. Se é um paciente que tem mais dificuldade de perder gordura, que você percebe que costuma, às vezes, ter menos consistência, aí você tem que ser mais rigoroso. Porque, às vezes, a falta de evolução pode estar vindo da refeição livre, né? E a ideia é que ajude, não que atrapalhe. Se estiver atrapalhando, às vezes, é melhor tirar. Mas é aquilo, como eu falo, na maioria das vezes, dá para deixar e orientar bem, né? Eu gosto de falar assim, vamos supor que o paciente tem cinco refeições. Eu tiro duas, tá? E no lugar dessas duas, eu faço a refeição livre. Só que eu estipulo, mais ou menos, o que ele vai comer na refeição livre. Então, eu estipulo lá uma refeição que tenha 1.200, 1.500 calorias. Dependendo se o cara for pesado, pode ser mais. Se vocês já viram esse protocolo, podem ter certeza que eu que criei ele, tá? É, isso aí é uma estratégia que eu faço há muito tempo. Acho que o Sidem faz desse jeito também. Não sei se ele aprendeu comigo ou se ele viu, ou se ele mesmo teve a ideia também. porque tem uma pessoa... Você pode extrapolar mais. Porque o lance da galera é de achar assim, se eu fazer um jejum grande, não é melhor? Não, é pior. Porque quanto mais tempo você fica em jejum, mais fome você vai ter, mais descontrole você tem, entendeu? Então é melhor. É, exatamente. Não é aconselhável, né? A galera, você pegar e ficar em jejum e depois... Ah, eu vou no rodízio, então eu não vou comer. É pior, porque você vai... Se você fizesse as refeições anteriores, você ia para o rodízio, comeria bem, mas teria mais controle. Se você chegar com fome no rodízio... Cara, fome não é o tempero. Agora, imagina quando você vai comer uma coisa muito gostosa e está com fome. E você vai comer uma coisa muito gostosa que é mais calórica, né? Entendeu? Então, por isso que não é uma boa fazer isso, tá? Isso aqui é uma média, tá? Uma coisa que eu falo, evita rodízio e bufê. Se é no começo do cutting que o cara está mais de boa, dá para liberar. Mas quando... Quando já perdeu bastante peso e a fome está maior, não é bom ir em rodízio e bufê, tá? Bufê até vai, mas rodízio é perigoso. Porque o cara que vai para o rodízio ele já está indo para a maldade. Né? Cara, rodízio não é, mas normalmente comida alacarte é mais gostosa que rodízio, né? É, melhor. Melhor, porque você tem mais noção, né? Você controla mais, né? Porque você controla tanto pela porção como pela grana. Porque no alacarte é mais caro, né? Então, se você comer demais... É, dos dois jeitos, né? É um controle melhor, querendo ou não. Rodízio é... Cara, rodízio quando você está em bulking é uma coisa, quando você está em cutting é outra. Estou no bulking, beleza, e no rodízio. Tu vai comer bastante, mas... É, nem liga, nem liga. Tá, é bom estipular a quantidade de calorias, mas se a pessoa é meio leiga, é melhor você falar o que ela pode comer, né? Estipula a porção.